E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo cangarinha Hoje é o seguinte cara, estou aqui dentro do All Stars Core Defense Porque no vídeo de hoje rapaziada, eu vim aqui simplesmente tá utilizando aí rapaziada o novo código né cara Que chegou aí né rapaziada nessa nova atualização cara Que nesse código aí pessoal te dá um personagem que é bem roubado beleza Então fica até o final desse vídeo pra você saber quem é esse personagem que eu estou me referindo E já peço pra você aí já deixar aquele seu likezão insano no vídeo Se você também é novo se inscreva e ativa o sininho, compartilhe pros amigos também E já comenta aí se você já usou esse código novo que eu estou me referindo beleza Beleza? Então vamos lá garinha, cara chegou aí o código novo né cara, essa big update tá E hoje eu vim aqui tá utilizando com vocês beleza? E vamos ver se eu vou conseguir né rapaziada, por que cara? Porque você precisa ter mais de 4 horas aí acumuladas dentro do jogo pra conseguir usar esse código tá pessoal Não sei porque eles fizeram isso, mas eles fizeram isso Ah, um detalhe muito importante, você tem que ter mais de level 50 pra poder utilizar esse código Então além de você ter aí as 4 mil horas né, acumuladas, quer dizer 4 mil não né pessoal 4 horas aí acumuladas dentro do jogo, você também precisa ter level 50 beleza? Então vamos lá garinha, já peguei aqui o codiguinho tá, eu vou tá colocando aqui né cara, bonitinho E vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai aparecer a mensagem aí E se vai aparecer o personagem pra tá coletando, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a ferramenta né, vamos colocar aqui ó, o codiguinho ó 1, 2, 3 e foi rapaziada, vamos ver se eu deu certo aqui E aí rapaz Aê, consegui rapaziada ó, utilizei aqui o codiguinho e eu peguei simplesmente ele cara O Ice X Marine, que é o Ice Marine Alternativo Então ó, consegui juntar aí as 4 mil horas, então GG demais Então o codiguinho simplesmente é esse aqui tá pessoal, pra você que não utilizou ainda ó É o Abolt Men's Noi BX tá pessoal, 2023, beleza? E tá bem aqui cara ó, o personagem em recente, vamos colocar aqui em recente Olha ele aqui rapaziada, tá aqui ó lá, o Incrível Ice Marine ó E ele é um personagem que dá ó, congelamento hein garinha Então GG demais cara ó, já vamos tá colocando ele aqui ó, que padrão aqui Pô, ele não tem blazing né rapaziada ó, ele não tem blazingzinho Então pô, mas ó, tá bonitão demais Galerinha é o seguinte, vamos colocar ele aqui pessoal, no level max né Porque vai ser GG demais Deixa eu achar aqui uns fantasminha ó, deixa eu vir aqui ó, no raridade Porque na raridade é onde a gente consegue ver, aqui ó, tá aqui rapaziada Vamos colocar, eu vou colocar aqui também o pai do Vegeta Porque o pai do Vegeta dá muito XP né cara ó Então vamos vir aqui ó, colocar ele level max Nossa, tem XP aqui pra vender e doar também rapaziada ó Vamos colocar ele aqui level max e vamos ver pra quantos que ele vai de damage Então foi rapaziada ó, coloquei level max aqui, belezeira E vamos ver pra quantos que ele vai tá indo de damage Pessoal, eu confirmei aqui e ele foi pra simplesmente Vamos ver, vamos ver, vamos ver Caraca, 5 casão cara Ele bate a cada 4.5 segundos e 50 aí o seu range Pô, dá pra utilizar ele rapaziada Naquela ridezinha lá do Singin, ajuda hein Cara, a gente poderia utilizar ele lá hein cara Será que vai dar certo? Então bora tá testando ele lá pra ver se vai funcionar isso aí, fechou? Três dias depois Tá, beleza pessoal, eu já estou aqui no modo treinamento Galerinha, eu tentei fazer a ridezinha lá com o Ice Marine pessoal Fazer um testezinho lá né Só que não deu muito certo não tá rapaziada Acabei vindo aqui pro modo treinamento mesmo, beleza? Então vamos lá galerinha Cara, ó, pra começar aqui Ele começa com 500, 500 né Pra colocar ele E rapaziada o problema é que Cara, é isso daqui pessoal Por esse motivo que eu não consegui fazer lá A ridezinha né cara Que a Singin ajuda, beleza? Então vamos lá pessoal ó Deixa eu soltar aqui os bichinhos né cara Deixa eu colocar aqui ó Né, no gráfico FX né Tá, beleza pessoal Vamos soltar aqui os bichinhos E vamos lá ó Ele começa aqui com basicamente 5k tá pessoal Ele já começa dando phrase né cara Isso é muito maneiro ó O taquizinho dele vem pra bem padrãozão né Tá, ó Primeiro upgrade ele já foi pra 59k aí de damage tá pessoal 4.5 o seu SPA e 50 de range, beleza? Mais um upgradezão aqui Agora ele foi pra 134k de damage Continuou com 4.5 aí o seu SPA E foi pra 60 de range, beleza? Mais um upgrade, tá bom? Ele foi pra 219k de damage 4.5 aí o seu SPA e 60 de range O taquizinho dele ó Maneiro hein cara Tá aqui ó O ataque tá bonito Então vamos lá garinha ó Mais um upgradezinho aqui ó Ele foi pra 359k de damage Permanece aqui né pessoal 4.5 aí o tempo né O SPA dele E 60 de range Agora o último upgrade pessoal Olha que maneiro cara Ele vai pra Ele vai pra 1.1.060.1.600k né Acho que Ah ele ganha 160k por wave rapaziada Olha que maneiro cara ó Aqui ó 160k por wave né E só que ele vai ficar com 12 do seu SPA pessoal Eu acho que ele vai ficar full wave Não sei né Vamos ver Tá ó Cliquei aqui ó Ele ficou full wave rapaziada ó Ele foi aí Nossa mas não dá pra ver o range dele pessoal Isso aqui é triste cara Mas ali rapaziada ó Ele ganha Será que é 160? Aqui tá 342 ó Então vamos lá garinha Vamos colocar aqui o bichinho pra spawnar né Pra ver como é que é o ataquezinho dele ó Vamos ver Ó o craque rapaziada Que maneiro cara Olha Faz um monte de gelão assim Pô ficou muito maneiro cara E agora vamos ver aqui com o bichinho tá rapaziada Eu não sei se ele ganha Eu não sei se ele é parecido com o Gohan tá Que você fica ganhando um certo damage Até 8 waves Ou se é permanente né Tipo assim Tu vai ganhar o damage até acabar a wave entendeu Eu não sei se é assim tá rapaziada No caso do Ice Marine tá Mas com esses Com esses 342 por wave Pode ser que ele chegue aí A uns 4, 3 milhões tá pessoal Mais ou menos isso Beleza? E agora vamos usar aqui a Idol Pra poder ver aqui Pra quantos que ele vai de damage Ó Usei aqui a Idol tá pessoal E ele foi com o buffzinho aí ó Pra 5 milhões e 800k Tá bom? Cara e como eu falei pra vocês Ele muito provavelmente Com esse coisinha da wave né Se for 8 waves Ele vai dar mais ou menos aí Uns 7 milhões 7,5 Beleza? Com o buff tá Então deve ser mais ou menos isso Beleza? Então rapaziada Esse aqui é o Ice Marine né cara Pô Um dos melhores codiguinhos aí Que chegou nessa atualização Que eu curti demais E comenta aí se você também curtiu Rapaziada Então é isso aí Não se esquece Dá um likezão Se inscreva Ativa o sininho Compartilhe pros amigos também Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui